Oi, meu nome é Ana Paula e eu quero te contar que hoje eu tenho o corpo dos meus sonhos treinando apenas 40 minutos por dia e apesar de ter uma vida muito agitada e muito corrida com pouquíssimo tempo de organizar tudo o que acontece nela, eu tô muito feliz com os meus resultados. Mas nem sempre foi assim. Quero te contar também que eu não tenho forte nenhum pra fazer dieta, eu não gosto de fazer dieta, tinha pouquíssimo tempo pra planejar tudo o que eu precisava comer e eu tinha zero criatividade na cozinha. Trabalho fora, fico o dia inteiro na rua, então eu sempre optei por comer algo que tivesse mais fácil, que tivesse ao meu alcance, ou seja, eu comi um monte de besteira e isso dificultava mais ainda chegar no resultado que eu sempre quis. Apesar de treinar muito na academia, ter acompanhamento com o personal trainer, o resultado não acontecia, não era da maneira que eu esperava e isso me frustrava muito, eu ficava muito decepcionada porque eu me auto-sabotava, principalmente por não controlar as minhas emoções e eu sempre descontava na comida, principalmente final de semana. Quando eu saia com meu marido pra comer alguma coisa ou iria alguma festa, eu sempre enfiava o pé na jaca. Eu já tava ficando meio chateada, meio decepcionada porque eu treinava muito e o resultado nunca chegava. E aí, a pandemia aconteceu. Eu fiquei mais chateada ainda e achei que eu teria que parar de malhar. Foi quando uma amiga me apresentou um método chamado glúteo ao extremo. E com esse método que tem ênfase no bumbum e na perna, eu fiquei mais animada. Mas o que me fascinou mesmo foi que eu consegui ter uma evolução maravilhosa com esse método porque através dele eu aprendi sobre a alimentação correta para você alcançar um corpo que deseja. Eu descobri isso através de uma estratégia alimentar que a equipe do método apresentou para os alunos e foi através dela que eu consegui atingir o meu resultado muito rápido. Eu fiquei extremamente fascinada com a minha evolução. Se trata de um planner alimentar com receitas fitness fáceis, baratas, com passo a passo para você comprar tudo o que você precisa, dicas de congelamento, dicas de deslocamento, como consumir o alimento, quais são os horários, tudo certinho para você atingir o seu objetivo. Eu fiquei fascinada. É um ebook com receitas totalmente saudáveis, nutritivas, saborosas e que tem um custo muito acessível. Eu sei que você se identificou com alguma das coisas que aconteciam comigo porque eu sei também que não é fácil ser dona de casa, mãe, esposa, trabalhar fora e ainda assim ter toda uma rotina alimentar correta. Mas você não pode negligenciar a sua alimentação, a sua saúde. E a boa notícia que eu trago para você é que você também pode ter acesso a esse planner. Ele está disponível por tempo limitado. É só você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo e acessar o seu planner agora mesmo. Não importa se você treina em casa ou se você treina na academia. O que importa é que você vai conseguir atingir o resultado que você quer. Você não vai ficar mais olhando aquelas fotos das mulheres, daquelas musas do Instagram e ficar chateada porque não consegue alcançar aquele corpo. Finalmente você vai ter o resultado que você merece. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. 50% dos resultados que nós temos no nosso corpo vem da nossa alimentação. E isso não sou eu que estou falando não, tá? Isso são os especialistas que afirmam. Então não negligencie a sua alimentação. Não negligencie a sua saúde. A oportunidade de mudar a sua vida está em suas mãos. E eu tenho certeza de que você vai aproveitar. E além de ter acesso a todas essas receitas, vocês ainda têm um bônus com receitas de sucos, chás e saladas. Todos feitos por uma nutricionista esportiva. Ou seja, é muito bem preparado. E a equipe demonstrou que tem um total carinho e entendimento do que ela está fazendo. E além de ter acesso a todas as receitas, vocês também têm um bônus de sucos, chás e saladas feitos pela nutricionista esportiva da equipe do Método. A doença que você precisa está nesse botão aqui embaixo. Aperta nele e garante já o seu. Eu tenho certeza que você vai atingir resultados maravilhosos. Assim como eu consegui. Aperta nele e garante já o seu.